Oração a Santa Mônica pelos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ti recorro por ajuda e instruções. Santa Mônica, maravilhoso exemplo de firme oração pelos filhos, em seus amorosos braços eu deposito meu filho, para que por meio de sua poderosa intercessão possam alcançar uma genuína conversão a Cristo nosso Senhor. A ti também apelo, Mãe das Mães, para que peça a nosso Senhor que conceda o mesmo espírito de oração incessante que te concedeu. Tudo isso lhe peço por meio do mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.